Cansado de tanto esperar a felicidade, saí à sua procura num mundo sem fim. Bem depressa eu me deparei com uma realidade de que ela existe para todos, menos para mim. Os amores que tive na vida todos me deixaram, juramentos e mais juramentos fizeram em vão. Somente as tristes lembranças comigo ficaram, e dos beijos fingidos agora só recordação. Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo, não tenho esperança de nada pra levar comigo. O dia é o meu companheiro, clarei o caminho, e no colo da noite adormeço chorando sozinho. E no colo da noite adormeço chorando sozinho.